Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui quem fala com vocês é o Wesley, é um prazer ter todos vocês aqui. O vídeo de hoje vou mostrar para vocês como eliminar trinca no vão de porta. É isso mesmo, pessoal. Se você está tendo esse problema, fica ligadinho no canal porque o vídeo de hoje vai estar ajudando muitos de vocês. Então, antes de começar o vídeo, dê dando um like, se você não é esquecido, se inscreva no canal, ative o sininho sem enrolação e se embora para o vídeo, galera. Então, pessoal, o vídeo de hoje vou mostrar para vocês como eliminar a trinca em vão de janela. É isso mesmo, que a gente chama às vezes de dilatação. Eu estou com esse problema em casa e creio que alguns de vocês também têm esse problema. Geralmente isso acontece em apartamento ou em casa. Por quê? Porque na hora de estar entijolando uma parte de cima, muitas pessoas não colocam a biga de concreto, tá, pessoal? Não colocam a biga e nem colocam a ferragem. E às vezes só colocam a talba em tijola, né? Em tijola, por cima. Aí não tem muita resistência. Foi o que aconteceu comigo aqui dez anos atrás, né? Que eu mesmo fiz esse procedimento. Então, se você está começando a sua construção, não faça isso. Peça ao seu pedreiro ou vão de janela ou até mesmo porta que na hora que for entijolar a parte de cima, não coloque só a talba e massa, tá, pessoal? Faça uma biga de concreto e coloque por cima do vão da janela ou porta para não acontecer essa dilatação, esse trincamento. Então, hoje, vou mostrar para vocês aqui, ó, esse trincamento que está aqui no vão da minha porta. Esse trincamento, ele não acaba, pessoal. Eu tiro, quebro, jogo massa e ele sempre acontece. Olha para você ver, ó. Ele não passa disso, tá vendo aí, galera? Ele não passa disso. E uma observação para vocês, se caso aconteça um trincamento desse e a fissura abrir, aí já é caso mais sério. Então, tem que estar olhando. Mas, se caso acontece só essa dilatação, essa dilatação você consegue resolver de um jeito simples que eu vou estar mostrando para vocês agora. Vem comigo, galera. Zero trinca, galera. É isso mesmo, zero trinca. E esse produto é um produto da Dry Leves, tá? Um ótimo produto que vai estar resolvendo o meu problema e também pode estar resolvendo o seu. Vou te falar a qualidade desse produto, pessoal. Ele é o zero trinca. Ele é um selante acrílico, antitrincas e fissuras. Vai para você ver tratamento de juntas, trincas e fissura. Ele tem elasticidade, é isso mesmo. De acordo que a trinca pode querer aparecer de novo, ele tem elasticidade. Então, ele não vai deixar a trinca aparecer, tá, pessoal? E ele cobre fissura até de 2,5mm, tá? Top demais. Então, olha para você ver. Ele é elasticidade permanente. Para você ver que ele é um ótimo produto. Grande poder de preenchimento. Ele é para a área interna e a área externa. Se você também tem uma parede de placa cimentícia, é um ótimo produto para você estar usando aí na sua placa cimentícia. E como usar esse produto? É um selante acrílico. Como usar esse produto da Dry Leves? Simples e fácil. O que você precisa fazer? Você precisa ter... Essa paradinha aqui. Top demais. Muito barato que você encontra aí em depósito de material de construção. Você coloca ele aqui. Ó. Agora, o que você vai fazer? Você vai cortar essa parte aqui, ó. Eu vou mostrar para você. Cortar com a faca. Ou até mesmo que eu tenho uma espátula aqui. E a ponta dela é muito fina, ó. Cortou. Agora a gente vai... Vamos estar colocando o bico. Colocando o bico, tudo preparado. Ó. Você enroscou. Simples e fácil. Vamos deixar já no jeito aí para você ver, ó. Está vendo aí? Vamos deixar no jeito. Agora o que nós vamos fazer? Vamos preparar ali. Fazer o procedimento correto que eu vou estar mostrando para vocês. Vem comigo então, pessoal. O primeiro procedimento que a gente vai fazer é abrir a junta um pouco, tá? Você vai estar abrindo a junta. Aí para você ver, ó. Você abre, ó. Tchau, tchau. Depois da junta já aberta, olha pra você ver aí, ó. Depois da junta aberta, aí você vem com o pincel, tá? Vem com o pincel limpando a poeira, ó. Tá vendo aí, pessoal? Limpa. O lugar tem que tá bem limpinho, ó. Pra que o trinca zero pegue a aderência na parede. Aí depois, o que você vai fazer? Vai jogar um pouquinho d'água, ó. Tá vendo aí, ó? Joga um pouquinho d'água pra apagar a poeira, ó. Show de bola, ó. Você pode ter certeza, pessoal, que vocês vão eliminar esse problema. Que é uma coisa que fica feia na casa da gente, tá, galera? Depois da água jogada, você passa um paninho. Pra limpar. Passou um paninho ou uma espuma. Agora nós vamos aplicar o trinca zero. Pessoal, a gente vai fazer o aplicamento aqui. E esse aplicamento é fácil demais, galera. Olha pra você ver, ó. Você vai colocar ele bem no buraco, tá? Olha aí pra você ver, ó. Aí você vai apertando, ó. Preenchendo a fissura. Olha aí, ó. Ó. Tá vendo aí, galera? Tá vendo? Pode colocar bem lá dentro, pessoal, ó. Ó. Então, pessoal, depois de ter preenchido todinho aí a fissura, agora a gente vai estar usando a espátula. Olha aí. Que a espátula a gente vai estar fazendo o acabamento final. Vai estar tampando e deixando o buraco totalmente tampado. E bem lisinho. Com acabamento de excelente qualidade, pessoal. E bem lisinho. 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 Tá tampado, o serviço fica lisinho, fica top, daqui umas 4 horas você pode estar lixando ele e pintando de novo, tá? Secagem total aí 24 horas e fica um serviço muito top, beleza galera? Então pessoal, para mais informações sobre esse produto zero trinca, sei lá, do acrílico, na descrição do vídeo vai estar o link para você estar clicando, né? www.escutoveio.com.br você pode estar adquirindo esse produto, você pode estar comprando e tirando todas as suas dúvidas, beleza? Então galera, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de deixar aquele like, compartilha aí o vídeo nas redes sociais com seus amigos que é muito importante você estar compartilhando Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho porque eu sempre estou postando uns vídeos bons e bem interessantes e informativos para todos vocês Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Valeu galera!